Em princípio no Senado é que a matéria do orçamento impositivo deve ser aprovada, agora há de nossa parte um sentimento de que as emendas devem ter pelo menos um condicionante relacionado à saúde para permitir que a gente contribua tanto para investimento, e nós estamos plenteando também que se inclua nesse contexto a questão do custeio.